Beat novo? Swing novo? É pra meter dança? É pra geral dançar? Um, dois, se joga, vem! Mas a novinha já falou que vai botar fogo na dança Novinha já falou que vai botar Novinha já falou que vai botar fogo na dança Novinha já falou que vai botar É balança, 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 balança É balança, balança, balança Olha, balança, balança Ouvem novinha, mete dança Vem fazendo movimento, paralisa, desliza Com o bumbum batendo, paralisa, desliza Com o bumbum batendo, paralisa Eu gostei! Paralisa, desliza, vai! Bumbum batendo Outra mão na cabeça, mão na cabeça, vai! E vai descendo, descendo, descendo Vai descendo, descendo, descendo Descendo, novinha, descendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo Sobe! Bumbum batendo Descendo, descendo Bumbum batendo Vai descendo Vem gostoso aí! Vem com bumbum batendo Vai descendo, descendo Bumbum batendo Vai descendo, descendo, vai! Vai descendo Vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai Mas a novinha já falou que vai botar fogo na dança Novinha já falou que vai botar, ê Novinha já falou que vai botar fogo na dança Novinha já falou que vai botar, ê Balança, 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 balança Vai! Balança essa puta, olha Sucesso! Olha, balança essa puta, balança, balança Balança essa puta, balança Me gostou, dá um grito